Salve rapaziada, só salve, hoje é sexta-feira, a gente comendo um parcelzinho da feira aí, chamamos aí com o Corolão, porque esse carro aí faz dois dias já, como vocês viram aí no canal, vamos começar um projetinho aí de som nele, por enquanto vai ser instalado só um DVD do Eginho da Pioneer, DMH o modelo, e depois a gente vai começar a fazer modificação de alto-falante de porta, vai tirar os originais, que por sinal são muito bons, mas a gente pretende colocar aí um kit duas vias, ou um kit três vias da ópera, e colocar uns subs lá no porta-malas, com módulo, fiação boa de 21mm, é isso aí, vou mostrar para vocês aí como que está desmontado, e quando o aparelho chegar vou filmar também. É isso aí pessoal, vou mostrar aqui para vocês, o carro está todo desmontado, é isso aí ó, ele vem com o último de original, aqui já desmontou tudo ó, painel central, desfiação né, chicote do plug do rádio, ar-condicionado, é isso aí, quando chegar o aparelho eu mostro para vocês, fica show de bola. E outra pessoal, comando de volante vai funcionar perfeito, igual o original, então vai acompanhando aí o vídeo. Aí pessoal, depois de três horinhas estou retornando para vocês aí, já chegou aqui a moldura 2Gin, do Corolla, tá, o DVD ainda não chegou, só requintando aí para vocês, é um aparelho da Painel 2Gin, com bluetooth né, o aparelho original dele é esse daqui, é um aparelho muito bom, mas a gente gosta da Painel né, qualidade máxima aí, vai colocar esse pad Twitter da marca Hurricane, é isso aí, vai ficar top. Além disso pessoal, também vamos colocar esse módulo na marca Touring, não é um módulo de vidro, esse daqui é um módulo de rebatimento de retrovisor, e ele também tem aquela função tout down, tá. Esse carro no caso, ele tem aqui o rebatimento de retrovisor, o botão fica bem aqui, tá, apertou o botão, já abre o retrovisor, só que tem que estar com a chave no contato, certo, porém quando você trava no alarme, ele não fecha o retrovisor, esse módulo serve justamente para isso, quando trancar o carro na chave, já vai fechar o retrovisor elétrico, tá bom. Quando engatar ré também, o retrovisor aqui do lado do passageiro, ele já vai descer, que essa é a função tout down, fica bem legal pessoal, o Corolla 1 aí vai ficar mais completinho hoje, além disso também, vai ser colocado aqui, essa película específica de lanternas e faróis, na traseira, no caso vai colocar aqui ó, na parte esbranquiçada, aqui também, é isso aí, vai ficar da hora. Além disso, vai colocar no retrovisor também, essa película, é isso aí, cada vez mais o carro vai ficando do nosso jeitinho, já tá com os LEDs né pessoal, os LEDs não pode faltar, esses LEDs na verdade já tinha, quando era do amigo do meu pai ó, o LED até no farol alto, e aqui a gente colocou, aqui não tinha, só tinha aqui, porém pessoal, aqui tava amarelo, e só tava com o LED aqui, dá pra ficar tudo bonitinho, igualzinho, colocou o LED ali também, certo? Tudo bonitinho o carro, é isso aí, ficando pronto, eu mostrei pra vocês as funções, bonitinho, é nóis! É isso aí pessoal, chegou o aparelho aí, o aparelho da Pioneer 2 Jim, entrada pra câmera de ré, esse aparelho tem um bluetooth também, entrada USB, completo pessoal, lembrando como eu falei, vai funcionar assim os comandos de volante, tá, o modelo dele é esse daqui, DMH, Z538-0TV, vem completinho, vem até com TV também esse aparelho, vem, Android, isso aí, terminando aqui eu mostro pra vocês, pessoal, ficou pronta a nave aí, vou mostrar pra vocês aí com detalhes, som já tá rolando, afinal a gente não trocou os tweeterzinhos, deixou o original mesmo que tá trocando muito bem, não colocou aqueles tweeterzinhos que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, ouçam o dogana pessoal, aí pessoal, a película que eu falei pra vocês, colocamos também, show de bola hein rapaziada, isso aí rapaziada, ficou muito top, vou despausar aqui pra vocês, ele pausou que tá no bluetooth, é isso aí pessoal, ficou pronto aí, tanto o som, como a parte do envelopamento das lanternas, aqui amanhã, a gente vai fazer também ó, petrovisor aqui, vai colocar fumê, é isso aí, ficou muito top pessoal, ficou um som de qualidade né, nada muito forte, nada muito forte, mas também nada muito fraco, ficou um som excelente, aqui a gente colocou esse disjuntor, pra poder desarmar o som, isso daqui é obrigatório colocar nesses modelos de som, nos livros aí onde começa a sair faísca, alguma coisa, só apertar aqui, já desarma o som completo, nem toca mais, é isso aí ó, foi com os ledzinhos, muito top, vou mostrar pra vocês agora, o tamanho da caixa que foi colocada, tá tocando bem, tá tremendo um pouquinho, uma caixinha pequena, pra não perder muito espaço pessoal, ó, um subzinho XP, de 12, aqui, foi só pra mostrar pra vocês o módulo, aqui é só, bater, zerado, então é isso aí, não perdeu espaço, ficou um som excelente, show de bola, amanhã a gente vai colocar a película ali, no retrovisor, vou mostrar pra vocês outra função bem legal, que a gente também colocou nele, é isso aí ó, aqui a gente colocou aquele módulo também, que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo, deu um top, já vai fechar os dois retrovisores, e os vidros originais, né, não precisou de módulo, ele já sobe o original, isso aí é a chave do carro, ó, muito legal, estravou, ele continua fechado, porém quando você abrir, ligar o contato, ele já vai abrir, vai ligar o contato, já abre na mesma hora, certo pessoal, carro pronto, excelente, finalizado aí, logo menos vem umas rodinhas, ficou bem legal, dentro do DVD, é um 2D da Pana, lembrando, foi colocado a câmera original, não precisou adaptar nenhuma outra, isso aí, ficou top, excelente, é nóis pessoal, tamo junto, não sinon, vou ser na Expressão, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, Obrigado.